Leu dos CDs, o moral da NET Das mulheres do povão Se for bolar um plano, tu me apoia, seu menino Deixa eu fazer uma parra, um piseiro clandestino O piseiro clandestino, a cachaça é na canela O paredão é no trinta e a galera vai curtir As meninas tudo toque, tipo atriz de novela Samponeiro, puxa o pole, faz a poeira subir Vambora, parceiro, piseiro clandestino E pode deixar que a cachaça é o patrocínio Vambora, parceiro, piseiro clandestino Tá tudo esquematizado, pode chegar, seu menino Vambora, parceiro, piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Vambora, parceiro, piseiro clandestino Vai ser longe da cidade, pode chegar, seu menino Vai, Sussan O nome da música é o piseiro clandestino Quem não tá com vontade de fazer o piseiro clandestino Chega pra cá, cuida, sua César Olho Vai, show! Olha que eu tô quase maluco, não tô aguentando não Dei saudade da balada, do piseiro e do povão Se for bolar um pranto, me apoia, seu menino Vai fazer uma parra, um piseiro clandestino Um piseiro clandestino, uma cachaça é na canela Paredão é no trinta e a galera vai curtir As meninas tudo toque, tipo atriz de novela Saponeiro, puxa o pole e vai, chama, chama Bora fazer um piseiro clandestino E pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino Tá tudo esquematizado, pode chegar, seu menino Bora fazer um piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino Vai ser longe da cidade, pode chegar, seu menino Bora fazer um piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino Tá tudo esquematizado, pode chegar, seu menino Bora fazer um piseiro clandestino Pode deixar que a cachaça é o patrocínio Bora fazer um piseiro clandestino Vai ser longe da cidade, pode chegar, seu menino Chama, meu bem Mais uma pra cachaça da equipe Jânio Oliveira Emerson Mara de Ouro Agora parceiro Júnior Souza e Dava de Vieira Cesar Aújo, cuida Vai O cara do piseiro O nome de Neto Promoções O nome da música é o piseiro clandestino Cuida O nome da música é o piseiro clandestino Tchau, tchau.